Agora eu não vou permitir que um depoente venha pra cá e tento tripudiar sobre esta relatoria. Fiz uma pergunta de forma clara e de forma direta. E eu espero que ele responda. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz. Deputado, vossa excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente, se cale. Se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar que não, deputado. Vai gritar em outro lugar que não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca.